Olá, ai meu Deus do céu, nós estamos em Divinópolis, aqui já é a parte 2 do vídeo e aí estamos seguindo o Carilho que vai mostrar para a gente onde a gente sai para ir para Cajuru, que é onde é o casamento, é até 7 quilômetros daqui aqui que a gente veio Vinícius, nossa a cidade aqui é grande galera, o carinha também costuma no ponto do ônibus, ah menininho, afogado, é aqui que eu já vim com você, é movimentado tem muita loja aqui gente, muita loja de roupa, tem muita fábrica de roupa de jeans olha lá, cidade grande, olha, é grande pra caramba aqui olha lá, estamos aqui ainda, aí eu estava lá no bairro, a gente saiu da pista para pegar na cidade, eu disse, nossa, mas esse lugar fake, isso aqui, isso aqui, mas tudo que a gente andou até aquela hora era bairro ainda, gente, aí eu falo sem movimento, eu sabia, porque a gente não vem aqui faz muitos anos, é quase 10 anos que eu não venho aqui, então galera, é um cidadão mesmo, tem muita loja de roupa e nós vamos lá no shopping terra, vou filmar para vocês, tem vários shoppings lá, perto, de roupa, e vou filmar para vocês olha aqui gente, para lá é reto, a gente ia para o shopping, então a gente vai depois almoçar, olha a rampa aí ó, ui o que que é isso, nossa cidadão mesmo, aí vi, gostei de vir, tá uma dor aqui, muito legal, daqui a pouquinho ele estava lá em Belo Horizonte, Porque Divinópolis é perto de BH Olha que bacana Estamos sentindo em São Paulo Ai que delícia Eu gosto É muito cara de São Paulo Nossa, é muito cara de São Paulo Nossa, nem mogi assim Olha lá, beleza Tá tudo de liquidação Gente, eu piro Eu não posso comprar não Porque eu tô desfazendo os trem Oi gente, tudo bem? Nós estamos aqui no casamento Carmo do Cajuru Perto de Divinópolis, num sítio Olha lá Estamos aqui Vou lá mostrar pra vocês a mesa do bolo Olha aqui gente, cantinho mineiro Aqui ó Nós estamos aqui no Perto de BH Uma hora de Belo Horizonte Em Carmo do Cajuru Que é coladinho com Divinópolis Olha isso aqui ó Mandioca frita Cantinho mineiro no casamento Pururuca Eu nunca tinha visto Achei o máximo Ó Leitão É Linguiça caseira E pão de queijo Tá? E aqui tá a mesa Do bolo Dos noivos Olha aqui esse detalhe Olha Ó Tá vendo? Curtiram? Bom, agora eu vou parar por aqui Fazer umas fotos Depois eu vou continuar filmando a viagem pra vocês O problema galera Se eu não conseguir Vocês me perdoam Porque nós estamos aqui só com dados Então sem wi-fi Aqui é um sítio Não sei se vai dar pra editar Pra desocupar a memória Ô caramba, hein Então daqui a pouco Galera, eu tô em Divinópolis Aqui ó Divshop E aqui tem um ali ó Um BH Supermercados E aqui tem o Shopping Pátio Divinópolis E vou na liquidação De banana da Marisa Aí ó Aqui tem Burger King Americanas Catuxa Bob's Cicardo Eletro E aqui tem um circo aí ó Depois tem um outro shopping ali Que vai abrir Meio dia Então aqui ó No shopping Gente, minha bateria tá acabando Vai dar pra vlogar a volta Puxa vida Agora vamos ali na Marisa Vim machucou o pé Jogando bola no sítio Não, lógico que não Nossa, é muito É muito grande Aqui ó Nós vamos aqui ó Na loja da Marisa Ver se tem alguma coisa de bom Tá? Vamos ver Mas tem Música Daí lascou galera Vou ter que parar Daqui a pouco eu volto